Você alguma vez foi obrigada a aprender a cantar em hebraico? Nunca? Nunca, mas a Grazi foi, não é verdade Grazi? Então Isso é trabalho, uma salva de palmas para a Grazi Está chegando na Record agora e está chegando em grande estilo, né? Obrigada Está participando da grande super produção, mais recente super produção da Record O Rico e o Lázaro E parece que foi difícil para você, né? Sim, com certeza Muita dedicação, eu digo, né? É, total, total, é um desafio, assim, né? A gente canta, tem que cantar em hebraico Mas conta, como é que foi? Quando você soube, você ficou com receio? Ficou com medo? Fui falar com a produção, né? Falei, como é que vai ser esse negócio? Não, mas a gente tem, enfim, tem tido aulas de hebraico, aulas de lira Claro que eu não vou aprender a tocar a lira em um ano, né? Então, é assim, aquela coisa, somos atores e atrizes Tem que contar a história, né? É, a gente conta a história Tem que passar a mensagem, na verdade? Conta a história, é, total Mas em todos os atores que eu converso aqui da Record Sobre o trabalho que a Record está fazendo Todos são muito gratos por participar de uma movimentação tão única, assim, na televisão Que são essas novelas bíblicas Porque exige de um ator uma coisa que o ator não está acostumado a fazer, né? É uma imersão, né? Você tem que, é, é uma outra época, é uma outra era Outros personagens, os personagens são de uma, de uma forma que a gente não é mais hoje em dia, né? É, e a... Como é que você encarou esse trabalho? Cara, e a atmosfera é muito especial, né? Eu acho, sim Do grupo, de todo mundo Não, e a atmosfera, porque a gente está contando uma história que é uma história de fé Sim, uma história bíblica, lógico É uma história de fé e eu acho que é uma história que coloca esperança no coração da gente, né? E é totalmente atemporal, ainda que ela seja de época, né? Ela é totalmente atemporal Sim São histórias eternas, né? É, exatamente, super inspiradoras, pra mim está sendo uma honra, assim A gente está super feliz, o clima é demais É muito maneiro, muito maneiro Agora, você antes de vir aqui pra Record, você estava fazendo uma novela em Portugal? Estava fazendo em Portugal É mesmo? Mas você tinha que fazer sotaque português? Não, foi fazer uma brasileira Uma brasileira Uma brasileira? E eles brincavam, o menino é brasileira Vieste fazer uma brasileira Que legal, e parece que foi um tremendo sucesso essa novela Foi, cara, foi muito legal Belmonte, a gente foi indicada ao Emmy Internacional Foi até o Emmy, né? Que demais, cara É, foi muito maneiro Ganhamos como melhor novela em Portugal Que legal Aproveito pra mandar um beijo pra toda a galera de Portugal que está assistindo a gente Obrigado pelo carinho enorme de vocês Sempre, quando eu estive em Portugal, nossa, fiquei tão surpreso, tão surpreendido com o carinho de vocês na rua Uma coisa que eu não esperava Você deve ter sentido isso muito mais do que eu na pele, né? Nossa, é muito bom